Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo, onde eu acredito que você chegou nele porque viu um anúncio oferecendo como que você poderia conhecer melhor a nossa mentoria. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que a gente ensina lá na nossa mentoria e para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é isso daqui, eu vou passar passo a passo para levar vocês a terem rendimentos, por exemplo, como esse daqui dentro das operações que a gente faz no mundo DeFi e que em uma semana, como vocês podem ver, eu montei isso daqui dia 14 de junho, hoje é dia 25 do 6, está vendo? Eu montei essa daqui no dia 15 e ela está me rendendo 4,92% em 10 dias e essas operações aqui, dia 14 foi o dia da nossa última aula na mentoria, eu montei essa daqui em aula para a galera ver e depois semana passada, ou melhor, essa semana eu compartilhei o resultado que está me rendendo aí nesse exato momento 2,39% em 10 dias. Ah, Ronaldo, e como é que você faz isso? Ah, Ronaldo, e como é que você faz isso? Está aí, isso daqui é só um exemplo do que você pode aprender na nossa mentoria e eu vou te explicar aqui como é que funciona a nossa mentoria, a nossa mentoria chamada de faixa. E por que de faixa, galera? Porque a gente fala aqui, nós dividimos ela em três pilastras, e quais são eles? DeFi, renda passiva, eu até coloquei aqui esse renda passiva entre aspas, porque é renda passiva peronomútil, né? Na verdade, a gente precisa estudar e toda semana a gente precisa estar atento, né? Para conseguir esses rendimentos com a cabeça de vocês aí, desculpa aqui, eu estou mexendo aqui, eu vi que estava um fio aqui agora, quem sabe faz ao vivo, né? E não tem corte. E aí, o que acontece, galera? Uma imersão ao mundo cripto, para quem é iniciante, para quem realmente está começando, eu vou expandir isso daqui para vocês entenderem tudo, e análise gráfica, principalmente para realizar esse tipo de operação que eu acabei de mostrar para vocês, no qual eu estou lucrando naquela operação 4.92, mas na semana, entre todas as operações, dentro de uma estratégia, e aí vem a parte que eu falo, né? Operar no DeFi é simples, agora você tem uma estratégia para blindar o seu patrimônio, né? E mesmo assim, você ainda tem uma boa rentabilidade, igual eu acabei de mostrar para vocês, aí é onde você começa a fazer toda a diferença, e para isso você precisa entender, não só o mercado, né? Mas, tudo o que acontece de, né? E o que acontece fora do mercado também, é isso que a gente passa lá na mentoria. Ah, Ronaldo, entendi, mas eu já conheço o mercado, eu já conheço o mercado, eu já conheço, eu só preciso aprender a operar no DeFi. Então, eu mudei um pouco o modelo da nossa mentoria, e é isso que eu quero explicar para vocês. E como que ela vai funcionar a partir de agora, a terceira turma, a gente está indo para a terceira turma, gratidão às duas primeiras turmas, e gratidão a vocês que vão chegar. Bom, aqui está escrito a imersão DeFi, então isso daqui, da renda passiva, no próximo sábado, provavelmente vai ser sempre o primeiro sábado do mês, a cada dois meses. Então, a gente começa agora no primeiro sábado de julho, eu faço uma imersão, vou fazer uma imersão, no qual a gente começa duas horas da tarde, e vai até a hora que der, eu acredito que vai ser, tipo assim, umas oito horas, direto, só com um intervalo para a gente comer alguma coisa. Então, vai ser literalmente uma imersão, e isso daqui é para quem já conhece do mercado cripto, galera. E aí, a gente vai fazer aqui, a gente vai passar tanta parte teórica, vamos contar aqui como é que isso nasceu, e todos esses conceitos aqui, e tudo que você precisa fazer na prática, passo a passo, eu vou passar aqui para vocês. Os cuidados, as piscinas, todos os riscos, os conceitos, os principais DAPs, a gente vai falar de segunda camada, aqui está a da póliga como exemplo, mas podem ter outras, a gente vai falar de outras, vou até colocar aqui, outras, melhor, outras tens, arrumando aqui na hora. Pronto, a gente pode falar aqui, e aqui é uma maneira que eu faço para mostrar algumas coisas, e aí a gente fala aqui dos scanners, a gente vai falar aqui, acompanhamento de carteira, revogue, os tipos de operações, explicar direitinho o que é APR, o que é API, que isso daqui, galera, inclusive, é o que confunde muita gente. Por favor, se você entender isso daqui, vai te livrar, cair do monte de protocolo ruim, então prestem atenção, né? Então isso daqui, no primeiro dia da mentoria aqui, se você entrar, você já sai operando no DeFi, desde que, ah, Ronaldo, eu não sou iniciante, beleza? Agora, para quem é iniciante, aí vem aqui o outro pilar da mentoria, que é a imersão ao mundo cripto, que é de sete a oito encontros, uma vez por semana, e aqui eu vou explicar tudo isso daqui, galera. E o que eu estou falando aqui, blockchain, toda a história da blockchain, como nasceu o Bitcoin, o conjunto de tecnologias, o que é? Aqui eu passo todo o fundamento do Bitcoin, aqui a gente vem específico da blockchain do Bitcoin, depois a gente vem aqui falar de Ethereum, e toda vez que eu abrir aqui, vocês vão ver que é uma pancada de informação, está vendo, galera? Não tem boi, e tudo isso daqui a gente passa, passo a passo, dando as mãos para vocês, e isso daqui, ela fica dividida, e aqui a gente fala das outras chains também, né? Ela fica dividido como? Ela fica dividindo como? Deixa eu mostrar para vocês aqui, é um dia de aula, isso daqui eu passo num dia. Aí depois a gente vem aqui no segundo dia, está vendo aqui, são de sete a oito encontros, a gente vai falar o quê? Das corretoras, né? Vamos falar de corretora centralizada e corretora descentralizada, aqui eu ponho alguns exemplos, e aí eu vou no passo a passo, abertura de conta, depósito, saco, comprar, vender, ensino como é que você vai trabalhar no book de ofertas da corretora, né? Para você colocar ordem de compra, ordem de venda, cadastro de carteira, envio de ativos para a sua carteira, que a gente sabe corretora, galera, corretora não é carteira, nem banco. A gente sabe que uma das maravilhas do mundo, da blockchain, do bitcoin, é você fazer autocustódia, e aqui a gente fala das carteiras, das diferenças das carteiras, da instalação da carteira, o que é a hard wallet, o que é a cold wallet, a configuração, como é que você vai inserir um token, como é que você vai inserir uma rede, de como é que você vai enviar e receber ativos da sua carteira de maneira segura, e aqui é um outro dia, um outro encontro. Depois a gente vem aqui, galera, o básico da análise fundamentalista e tudo isso é para você saber verdadeiramente onde que você está colocando o seu dinheiro, você entender que é diferente investir de operar, você entender como é que você faz, você entender, entender não, você identificar um bom projeto, um projeto que dentro de uma estratégia você pode até fazer uma diversificação. Então a gente passa aqui todos os propósitos, o que você precisa pesquisar de verdade, o que você precisa pesquisar sobre road map, sobre time, o que você precisa dar uma agulgada, os dados que você precisa analisar, tudo isso daqui para você fazer, e eu ainda digo, o básico de uma análise fundamentalista. A gente fala aqui de segurança, todos os passos de segurança que você precisa ter, eu dou alguns exemplos aqui, para evitar que você caia em segurança, ou que você caia em golpe, desculpa. Entendeu, galera? Aqui é mais uma aula. E aí aqui a gente tem uma outra aula, que seria a quarta aula, que é diversificação de investimento. Onde eu falo de carteira, das altcoins, monitoramento, mais de set blindado, tokenização, aqui eu explico sobre stablecoin, airdrop, launchpad e sobre NFTs e tudo que a gente pode fazer dentro desse mundo. Então são quatro encontros. E aí a gente tem aqui mais quatro encontros. Aqui eu falo de sete a oito, que é para você aprender análise gráfica, porque se você quiser verdadeiramente blindar o seu patrimônio e saber investir, você precisa conhecer de gráfico. E digo mais, não é aula de trade, mas se você entrar lá na nossa comunidade, você vai ver que tem um monte, não, mas que tem alunos que sim, estão fazendo trade, e estão se dando bem no trade com essa aula que eu passo de análise gráfica. Lembrando, não é aula de trade, mas se você entender ela, sim, dá para operar no mercado. Então é desde a configuração que eu uso no trade viewing, aí eu falo o que eu entendo que é importante sobre candles, suporte e resistência, tempo gráfico, como é que faz as marcações no gráfico, você identificar canais de alto, canal de baixo, lateralização, como que eu uso as médias móveis, Fibonacci, também falo de Eliott e outros indicadores. Mas na verdade, galera, o estudo gráfico é muito simples, aquele monte de indicador e aquele monte de coisa que esses caras falam, é só para te vender curso de 3, 4, 5 mil e não precisa, não precisa. Com isso daqui eu te garanto que você vai operar melhor que muita gente no mercado. E se você tiver com dúvida, é só entrar lá no nosso grupo do Telegram, do canal, antes que eu termine de explicar isso daqui para vocês. É esse grupo aqui, ele é aberto, é o nosso grupo do Telegram, vocês vão ver lá, tem até mensagem fixada aqui, e vocês vão ver o que a galera fala da mentoria. Por exemplo, aqui, está aqui, entra lá, é de graça, o link está aqui embaixo. Se você estiver vendo ou no YouTube ou nessa página nossa aqui, lá embaixo tem um link para o Telegram. Entra lá e pergunta, né? Aqui foi uma pessoa que perguntou sobre mentoria, tá? Então assim, esse é o nosso grupo. Ah, e por que eu estou falando do Telegram? Uma vez por mês eu vou dar uma aula aqui nesse grupo aqui, galera. Gratuita, para quem estiver nele. E aqui é um grupo que a gente troca muita ideia. É o grupo do canal, não é o da nossa comunidade. É a comunidade do canal, não é a comunidade da mentoria. Tá bom, galera? E se você entrar aqui, vocês vão ver, a primeira aula foi essa semana, semana passada, quarta-feira agora. E aqui a gente troca muita ideia, tem muito conteúdo bacana aqui, galera, para ajudar todo mundo. Aqui é uma comunidade que se ajuda verdadeiramente. É a comunidade do canal. E aqui é a nossa comunidade, né? É a nossa comunidade da mentoria. No qual, ó, as aulas são realizadas aqui, né? Vocês estão vendo. E aí é o que eu quero mostrar para vocês aqui, voltando, voltando a essa parte aqui. Que esses encontros, esses sete a oito encontros, inclusive a imersão, será feita na comunidade do Telegram, na comunidade da mentoria. E as aulas, galera, elas ficam gravadas numa plataforma. Ou seja, se você entrar para a nossa mentoria, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você vai ter acesso à nossa plataforma e você tem aqui, ó, desde a primeira turma, ó, as nove aulas que foram dadas para a primeira turma. Tá vendo, ó? Elas estão aqui, você tem acesso a todas as aulas. Ondas de Elliot, tá vendo, ó, Fibonacci, tendências gráficas, lateralização, né? Como é que eu utilizo, vela, suporte, resistência, diversificação, como analisar o criptoativo, tipos de golpes, né? Isso daqui foi uma outra aula, ó, sobre corretoras, foi dividida em duas partes, tão grande que ficou. Blockchain e seus fundamentos. Ah! Aqui, ó, sobre DEXs, da primeira turma, ó. Tudo que você precisa. Essa aula de DeFi que eu falei que vai ser uma imersão, ela tá aqui, ó, separada, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem uma parte, uma aula só de segurança, essa aula é fantástica, galera. Foi com o Anderson Gama, amigo nosso. Ele é especialista em segurança da informação, essa aula aqui é fantástica. Eu recomendo a todos. E aí a gente tem aqui, ó, swap, pool, farm, tudo na prática. Como avaliar os protocolos, né? Antes de fazer as suas operações, daí aqui eu vou na prática. Bridge, empréstimo estruturado. E aí tirar as dúvidas e manutenções. Aí vem aqui, ó, turma 2, ó, nove aulas também, ó. Eu repasso com todo mundo, galera. Com todo mundo eu vou repassando. E aí a aula aqui, ó, de DeFi da turma 2. Essa aula aqui que eu falei pra vocês vai ser uma imersão. Ah, Ronaldo, por que vai ser uma imersão agora? Porque muita gente entra na mentoria e já conhece o básico, né? Já conhece tudo isso daqui, ó, galera, ó. A introdução, corretora. A pessoa já quer sair operando no DeFi. Então a gente vai fazer a imersão num dia. E aí depois, galera, isso daqui é uma coisa maravilhosa que tem na nossa mentoria. Ó, mas 19 vídeos aqui complementares e toda vez que alguém tiver dúvida, eu faço um vídeo aqui e coloco aqui, ó, pra galera poder ir lá e ver também separadinho. E a gente tem uma coisa que é fantástica que eu chamo de evolução contínua. Nós já estamos no nosso décimo encontro, que é toda terça-feira na atualidade. Toda terça-feira. E depois, quem não pode acompanhar ao vivo, vem tudo pra cá, galera. As aulas ficam gravadas aqui, ó. E aí você vê, ó, médias móveis, eu trago sempre nessa terça-feira uma atualização, a gente tira a dúvida, entendeu? Isso enquanto eu estiver vivo, galera. Enquanto eu estiver vivo e fazendo esse encontro de evolução contínua, que é bom pra mim, bom pra vocês, bom pra todo mundo. Quem fizer parte da mentoria vai poder acompanhar, tá? Por enquanto, esse acesso aqui, esse acesso à plataforma é de um ano. Mas talvez as coisas vão mudar e aí vai ficar também vitalício, junto com a gente, lá, um encontro. Toda semana, tá vendo? Esse daqui foi o último, ó. A gente fala, ó, gráfico do Bitcoin, Uniswap, Bridge, ciclos do Halving, tá vendo? BTC, galerias web, fracionamento de NFT. Olha aqui, ó, prestação de serviço descentralizado, projeto Bitcoin todo dia, com o Alex da Forte Exchange. A minha ideia também, nessa terça-feira aí, de evolução contínua, tá sempre trazendo pessoas, né? Que puderem contribuir, nesse caso foi o Alex. E aqui, ó, a nossa playlist, galera, se você quiser só operar DeFi, tá aqui, ó. Você vai lá no próprio YouTube, tem uma playlist aqui, ó, que pra operar, você ir lá e fazer uma operação é muito simples, galera. Agora, você saber blindar seu patrimônio, você saber proteger o seu futuro, você saber realmente operar com eficiência, pra ter esse tipo de rentabilidade aqui em 10 dias, ó, com 60 dólares. Você tá aqui, ó, rendendo quase 3 dólares em 10 dias, o que significa aí quase 5%, né? Tá aqui, ó, de rentabilidade em 10 dias, 4.92, entendeu? Aí é o que a gente ensina lá na mentoria. E esse encontro aqui, tá vendo, é vitalício, e tudo isso fica gravado aqui, galera. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês. Aqui embaixo, aqui embaixo desse vídeo, né? Aqui embaixo desse vídeo, tem o depoimento de uma galera. Ou, se você estiver vendo isso daqui no YouTube, você pode ir aqui, ó, tem uma playlist aqui de depoimento dos alunos. Ou, você pode ir aqui, ó, na nossa comunidade aqui, ó, que é de graça, o link tá aqui embaixo também. E pergunta aqui pra galera. Aqui tem algumas pessoas que fazem parte da mentoria. Pergunta como é que é a nossa mentoria. Pergunta o que a galera acha, né? Aqui, ó, foi a da aula que eu falei pra vocês, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que eu dei essa semana aqui, aula aberta, ó, pra todo mundo, ó. Ó, aí você vê aqui, ó, a aula, vou ter que sair da aula, está show, parabéns. Melhor curso que eu já fiz. Bom demais a comunidade, só agradecer. Curso top. Está aqui só uma galera que já é aluno, e mesmo assim eles eram nessa aula aberta. Entendeu, galera? Então é isso, ó, verdadeira aula, obrigado pela oportunidade. Então, se você tem dúvida, entra lá, o link tá aqui embaixo, pergunta pra galera. E é isso que eu quero trazer pra vocês, é o meu melhor, porque se não for o meu melhor, e se não for o meu melhor, eu não trago. E aí o que eu quero falar, o mais importante de tudo, se você, se você optar por fazer parte da nossa família, se você optar por fazer parte da nossa mentoria, e você acompanhar esses sete ou oito encontros aqui, todos eles, ao vivo, comigo, que é pelo Telegram, atualmente tá sendo segunda-feira, às oito horas da noite, é um ciclo. Quando ele termina, aí a gente faz uma imersão de novo, do DeFi, que vai ser, provavelmente, né, a primeira vai ser agora, primeiro sábado de julho, a gente tem julho, agosto, aí a próxima vai ser em setembro. Se você acompanhar esses encontros aqui, e acompanhar a imersão ao vivo, tirando suas dúvidas, e falar, Ronaldo, eu não gostei, não faz sentido, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu não preciso do dinheiro de quem eu verdadeiramente não estou contribuindo. Tanto que o nosso, a gente fala muito, né, de valores na mentoria, e os nossos principais valores, né, que eu carrego isso como missão de vida, é contribuir, contribuição e respeito. Tanto que eu faço agora, a partir dessa semana, uma aula, né, gratuita, aberta, lá na comunidade do canal, no Telegram, uma vez por mês, o último sábado, na última semana do mês, a primeira foi essa semana, na última semana de julho eu faço outra, na última semana de agosto eu faço outra, tá bom? Que vai ser a semana que antecede a imersão do nosso DeFi. E aí, depois, se você quiser fazer parte da família, o link tá aqui embaixo, é dividido em 12 vezes, custa menos do que uma pizza e um refrigerante por mês, galera. Menos do que uma pizza e um refrigerante por mês. E você vai aprender, vai entender esse mundo, né, vai aprender a blindar seu patrimônio, vai aprender a investir nesse mercado, vai aprender a operar nesse mercado, que são coisas diferentes. E vai entender todos os ciclos para que você consiga ter rendimentos, para que lá no futuro, lá na frente, a gente fala um pouquinho, um pouquinho de hoje, vai ser um montão lá na frente, para a gente estar bonitinho na foto, né, e aí sim, né, ter uma vida com bastante qualidade, né, e com bastante saúde financeira, principalmente. Porque aqui a gente tá falando de saúde financeira, mas a gente fala muito de equilíbrio, e aí é ter saúde mental, ter saúde espiritual, ter saúde física e ter saúde financeira. E eu espero poder contribuir com todos vocês, né, nesse aspecto aqui da saúde financeira, nesse aspecto aqui de blindar a mente de vocês, porque com uma mente forte, ou muitas mentes fortes juntos, que essa é a ideia da comunidade, a gente consegue ir mais longe. Então essa é a ideia, gratidão se você acompanha esse vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida lá no Telegram da comunidade do canal, eu tiro essa dúvida. e tem um depoimento aí da galera, entra lá, pergunta como é que é a mentoria, e repito, se você acompanhar ao vivo a imersão e esses oito encontros aqui, e você achar que isso não acrescentou nada na sua vida, se você achar que essa mentoria não é para você, não tem problema nenhum. Eu devolvo o seu dinheiro 100%, o seu investimento 100%, eu lhe entrego de volta, porque senão não vai fazer o menor sentido isso na minha vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês, só aqui fazendo uma canja, de segunda a quinta-feira, às 4h20 da tarde, temos o nosso programa lá no nosso canal, Chá, no nosso programa Chá com Cripto, no nosso canal Aprenda a Investir em Cripto, cada dia um especialista diferente. Segunda-feira a gente fala sobre DeFi, na terça-feira NFT, Blockchain Games, Web3, na quarta e na quinta-feira, evolução do mercado, notícias e muitos debates, e muitas vezes, né, trazendo até convidados. Um beijo no coração, eu vejo vocês lá na nossa comunidade do Telegram, seja lá do canal ou na comunidade da nossa mentoria, vai ser uma honra, vai ser um prazer poder contribuir e te ajudar nesse mercado que é tão maravilhoso, com infinitas possibilidades. Um beijo no coração de vocês e eu fui.